E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais uma vez eu aqui, Pedro Bom, fundador, comunicador da plataforma de cultura e experiência de negra chamada AUR, aqui do Rio de Janeiro. E pelo segundo ano consecutivo a gente conseguiu lançar o segundo volume do projeto Proteja os Seus Sonhos, uma movimentação gigantesca artística que a gente fez no ano passado e que nesse ano a gente vem pro segundo volume renovando o casting, renovando o formato e eu tô aqui, tô tendo o maior prazer de bater um papo com todos os integrantes todos os artistas que fazem parte desse conteúdo que é lindíssimo não sou suspeito a falar, mas eu falo que é lindo mesmo e hoje eu tô aqui com Kézia e Irã Kézia é minha amiga já de algum tempo, a gente é muito próximo Irã, eu tô conhecendo, eu já posso chamar de irmão, eu já chamo mesmo, meu parceiro vou frequentar, vou pra Salvador e vou ficar, vou pra Lagunhas e vou ficar lá na casa dele Ah, eu quero ver, eu tenho que mesmo, a galera não tem mais pra Lagunhas e ninguém vai Todo mundo lá querendo passar uma dama pra Lagunhas, vamos depois Mas eu vou, eu vou, eu quero conhecer todos os artistas da área E sempre nesse início de conversa e de papo com os artistas eu sempre começo perguntando sobre vivência, sobre as primeiras experiências que a gente teve tanto relacionando como a gente começou a se descobrir, descobrir como pessoas pretas e como a gente começou a se entender como artista Então eu queria saber de você, Kézia, como é que foi esse início? Quem foi que te inspirou? Como é que foi? Como é que era esse ambiente? Bom, todo mundo sabe que eu cresci na igreja, que sou filha de pastor Aquela história que todo mundo já sabe Então, me descobri como artista veio depois, assim, quando eu rompo com a igreja assim, rompo com a instituição, né, digamos assim Mas como cantora sempre foi muito natural pra mim mesmo Pra minha família, meu avô era maestro Todo mundo canta, todo mundo toca, meus tios davam aula de violão em casa Então a música sempre foi muito, muito presente e muito sólida pra mim, assim Eu não tinha ainda, assim, a ideia de que seria algo profissional Eu achava que ia cantar na igreja, né Talvez seguir uma outra profissão Mas em relação à minha conexão com a música A minha relação com a música, ela é, pra mim, ela é sagrada E para além de religião, né, assim Ela, pra mim, ela é um deus também É um orixá, é um... É uma entidade, eu não sei Mas é algo que tá fora de tudo que eu... Tá fora e dentro de tudo que eu vivo É o que mais me preenche, sabe, assim Então é uma relação de... Que bom que é o meu trabalho também, né Que eu consigo ter esse amor, essa necessidade até A música, pra mim, ela é quase uma... É necessária É necessária É, não só como ser humano, né Que precisa de arte e tal Mas eu, como cantora, eu preciso cantar Sabe? Eu, como cantora, eu preciso cantar Senão eu acho que eu posso sucumbir Então essa é a minha relação com a... Com o meu começo com a música, assim, né Na igreja era uma outra relação profissional Hoje é, de fato, a coisa que eu... Acho que eu penso assim Se eu não fosse cantora, o que eu seria? Não sabe quando não vem, assim? Você fala, não, tem Mas é que eu não consigo nem pensar Não gosto nem de pensar Nem de brincar com isso Nessa brincadeirinha De se não fosse Vamos deixar assim, já tá Pra que brincar, mexer com isso? Isso machuca a gente Entendeu? Então é isso E a minha infância é muito musical, né Por causa da igreja Por causa muito rica de... Eu vou lá, maestro E meu avô tocava saxofone, acordeon Meus tios violão Meus irmãos que são músicos Em frente da minha casa tem um terreiro Que eu falo que é onde tudo... É o combo, né, gente? Eu não, é o Brasil purinho, né? Sabe aquela história que você fala assim Você sempre dá atenção pra um lugar assim Você fala Engraçado, eu sinto uma... Uma atraçãozinha aqui, um negocinho, sabe? Um negocinho assim, mas Aí lá na frente eu me deparo com essa... Com essa pesquisa, né? Que quando eu saí da igreja Eu fiquei num não lugar também Até musical Falei agora, meu Deus Eu não canto mais gospel Agora eu sou mundana Eu vou cantar o quê? O ponto que eu vou Que tem esse momento ali Do rompimento Que não é um rompimento Eu acho que é onde você amplia Sua energia, seu conhecimento Suas possibilidades, né? E aí nesse não lugar Eu falei, meu Deus Aí aparece a Umbanda O Candomblé Aí eu começo a achar que tem um pouco De mim, tudo aquilo Que o meu som Que a minha cor Aí a minha religião Aí a minha relação com Deus Escurece completamente Aí eu resgato um Jesus negro Sabe, assim? E vários signos E vários signos Que existiam dentro Do espaço da igreja evangélica Eu sou pentecostal, né, meu amor? A gente sempre fala sobre isso Eu sou pentecostal, meu amor Ah, quer dizer, né? Crente, quer dizer, não é? Meu amor, é um som irrevogável, tá? Eu sou pentecostal Pentecostal de fato Então, assim, é muito manto Corinho de fogo Zapatinho de fogo O povo falando em glórias Em aleluias, em línguas E canta grupo jovem Canta criança A música também na igreja É uma coisa que é para todos Sim Sabe? O acesso à música Você não precisa ser um cantor É importante que seja, né? Pra você ser o líder de louvor É importante Mas tem Na assembleia, por exemplo Eu acho que eu era Tem os grupos O grupo das mulheres O grupo das irmãs O grupo das crianças Esses grupos ensaiam louvores Pra se apresentar durante o culto E não é todo mundo cantor Então, eu acho que a música também É muito forte na igreja Porque você está sempre sendo provocado por ela Ela faz parte de todo o ritual Da comunhão Da saudação Do final Da oferta Impossível você não aprender, né? Se você já tem ali Uma tendência Um dom A igreja, eu acho que ela é um celeiro Assim, bem Bem firme, sabe? Da música Eu sou muito grata Né? Mas aí, enfim A vida caminhou para outros Para outras possibilidades É Me trazendo muita felicidade também Porque a gente vai se encontrando, né? Sim Em outras situações, assim Da vida Que vão completando a gente também Como ser humano Com artista preta, principalmente Total É engraçado que Eu acho que eu estou falando isso Exatamente em todos os podcasts E estou E já falo isso há muito tempo Eu acho que Papo de 95% Dos artistas pretos Que convivem comigo Todos eles Vieram da igreja Assim, bota Aí eu fico sempre Naquela mentalidade de Pô, beleza Estamos todos pretos A igreja evangélica Tem uma mentalidade Totalmente diferente Do que a gente pensa hoje Mas é inegável Da contribuição Educacional Na técnica musical Que a instituição Deu para a gente Então a gente tem que ser Muito Muito cuidadoso Sim Nesse momento De você criticar De você apontar o dedo E você Pô, peraí Mas será que São assuntos diferentes São coisas diferentes São assuntos diferentes Só que às vezes Se banaliza E todo mundo Fica apontando o dedo Sim, sim A sua A sua primeira vivência As suas primeiras experiências Novinho Crescendo em Alagoinhas Na Bahia Teve a religião envolvida? Já tinha esse ambiente? Como é que foi esse crescimento? Minha casa era muito louca Porque meu pai Era meio ateu E é maçom A minha mãe É católica A mãe do meu pai Era testemunho de Jeová E a mãe da minha mãe Era mãe de santo Que tis salada Nossa Eu acho que todos eles tentaram Em algum momento Me travem pra perto Assim Então eu tava no terreiro Mas tava na casa da minha outra avó E eu tava na igreja Com minha mãe fazendo catequese Eu fiz catequese Eu ia ajudar meu pai Nas reuniões Na cenária que ele precisava Eu era muito novo Pudia entrar E aí tipo Sempre que Sei lá Sempre que dava Eu tava Nesses lugares com eles Tá ligado? Sim E aí eu sempre fui Meio desapegado Assim O meu encontro com Candomblé Vem muito depois Eu acho que minha música Hoje em dia Foi muito Alterada Muito Mudada Depois foi que eu fiz santo Que eu Comecei a conviver No terreiro de fato Mas Eu meio que tive um pouquinho De cada Tá ligado? Quando eu era Mais novo Assim Minha avó Escutava ambas músicas A outra Ela era tipo Ambientes diferentes Musicais assim Mas acho que o rolê No meu caso É todo Da minha mãe A minha mãe era Muito musical Ela é muito musical Sim E ela gostava de me mostrar Música E me mostrar vídeos DVDs Ela me deixava assistindo MTV Ao invés de desenho Entendeu? Muito pequena Então a primeira vez Que eu vi Sei lá O Jay-Z Tinha nove anos de idade Só que era um Jay-Z Sendo visto por uma criança De Alagoinhas No Agreste Baiano Sim Entendeu? E aí muita coisa Foi mexendo em mim A partir da minha mãe Ali Das coisas que ela me permitia Viver Experienciar Eu lembro quando eu vi O MV Bill A primeira vez Na MTV O bagulho virou Assim Pra mim Tá ligado? De dentro pra fora Assim E aí eu fui Tendo esse interesse Por fazer rap Só que ao mesmo tempo Tinha outras questões Que estavam Rolando Tipo Eu tenho dois irmãos Mais velhos Heterossexuais E que tem vidas Muito diferentes Da minha Então Eu sentia muita pressão Por me sentir diferente Entendeu? E de perceber Que de alguma forma As pessoas ao redor Naturalmente Tinham expectativas Em mim Que eu não poderia Suprir Por uma série de motivos Meus sonhos Eram outros Minhas vontades Eram outras Eu era diferente deles Entendeu? E aí Eu vivi uma vida Meio falsa Assim E aí acho que Isso interfere Também na minha Na música No que eu consumia No que eu estudava No que eu desenvolvia Em mim E eu sempre tinha medo Do rap Porque eu tinha medo De chegar lá Ser desmascarado E Ser pego E ser pego E aí o bagulho é louco Porque tipo Você vai numa rodinha De batalha Mano Tá ligado Os caras pegam Um bagulho desse aí Pelo menos naquela época Principalmente E acabou Entendeu? E aí Eu tinha muito medo Assim Eu Sempre convivi com a música Perto de mim Tipo Eu ia para os festivais De música Que tinha na cidade Nos colégios Escrevia Tá ligado? Sempre queria cantar Covers Assim Às vezes Tá ligado? E aí Quando eu tinha 17 anos Eu comecei a fazer Back vocal Para uma banda Me dei esse desafio Assim Porque eu pensava Pô Se eu não vou conseguir Fazer rap Preciso aprender a cantar Para poder fazer Alguma coisa de música Porque a música Sempre dava perto Assim Eu nunca consegui fugir disso Nunca consegui sonhar Em ser outra coisa Fazer outra coisa E aí Daí eu fiz Até Barzinho Tá ligado? É O Luquinhas Falou bastante sobre isso Que a experiência Do Barzinho Foi a que Tipo assim Que mudou a vida dele Como artista Que ele deu E falou assim Cara Depois do Barzinho Eu consigo Superar qualquer desafio De palco Que a música Me dê Assim E tem algum E vários artistas Não tem muito Essa experiência E essa coragem De se colocar De forma vulnerável Dentro de um Barzinho Assim A nossa Eu tenho uma crítica À nossa geração Às vezes Muito por conta Da questão das redes sociais Que ela coloca a gente Num lugar muito Anticrítica Assim É difícil a gente Conversar com algum Artista Com algum amigo Que tá fazendo um som Que de repente A gente não tá E caralho Será que Como é que a gente Vai falar isso É tanta dificuldade Pra gente levantar um som Pra gente fazer alguma coisa Como é que eu vou conseguir Criticá-lo Assim E artistas Como vocês dois Que já tem Uma 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 pista Um baile Já tem um palco De Barzinho Eu acho que Vocês conseguem Ter uma coragem maior Pra 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 se colocar E arriscar E soltar algumas coisas Correto? Eu acho que Tipo assim Pista Experiência É uma coisa que faz muito bem Entendeu? Porque Tem gente que é muito boa Que tá em casa aí É muito boa E que Quando chegar no palco A primeira vez Vai travar Porque não tem Ali Noção de tudo De como é Viver aquilo ali Tá ligado Se rolar na internet Primeiro Depois O palco Pode frustrar Pode não cantar bem Pode não ser uma parada Uma experiência Então A gente tá vivendo A gente tá vivendo Uma coisa Ao contrário Não tinha isso Você não tinha internet Pra experimentar Exatamente Há algum tempo sim Mas não é todo mundo Que tem internet Ou computador Essas coisas Hoje com todo esse acesso Muda tudo As pessoas começam E tem esse golpe Tem isso É importante Se preparar Se qualificar minimamente Assim Até Até um tempo Que se para Pra ver Pra ler Pra estudar Pensar na música Também nesse lugar E na pista também Tipo Pegar tudo de experiência Como uma parada Que vai fazer você crescer Olhar com esse olhar Torna tudo mais fácil De ser absorvido Tipo Que você não foi bem hoje Você vai tentar fazer De novo amanhã E aí você vai fazendo isso Dia após dia Dia após dia Daqui um ano Dois anos Você já tá cantando melhor Se você tem essa rotina Podendo ter essa oportunidade De cantar todo dia De encarar públicos Todo dia Entendeu Eu fui pro teatro Por causa disso Eu gostava da ideia De ser atriz Mas eu queria ter Um corpo Um corpo não Não tão Com medo de encarar as pessoas Porque na igreja tem isso Não é que você não Você pode falar Com a igreja Mas é pra um outro momento É pra um outro Pra um outro fim Sabe A gente pode ficar lá De olho fechado De outra parada Você não tem muito essa Eu não canto pra um irmão Sei lá Chamando ele Trocando Não é uma coisa Que acontece muito E houve um momento também Que algumas igrejas Faziam o movimento de E12 Que cantava de costa Pra igreja Então assim É muito Eu cheguei com muita Dificuldade de me abrir Pra as pessoas Eu já vim falar Você parece mais vezes Uma criança no palco Você tem a voz Mas tem medo Nicará Eu falava Meu Deus Como é que eu vou falar Pra as pessoas E aí o teatro entra Aí eu acho incrível Começo a estudar Acho maravilhoso Fico Me torno atriz Mas o teatro Ele veio justamente Pra melhorar E muda tudo Pra artista Pra começar a pensar Como artista mesmo E muda tudo Sim Eu acho que Quando você chega Depois disso Você já é uma pessoa Que traz tudo aquilo ali Com você Agora pra tudo Tá em você Você já Já absorveu Total E ainda voltando Na questão Eu sou muito chato Com a questão da religião De fato Porque eu penso E respiro muito isso Mesmo não vivendo tanto A minha experiência pessoal Com isso Eu acho que eu sempre Frequentei esses lugares Eu nunca me senti Apegado Eu acho que eu vou ser Um cara assim De fato Acho que eu vou frequentar Eu não vou fazer parte De algum lugar Eu vou estar ali Sempre frequentando E andando Nesses lugares E eu acho que isso também É um posicionamento Super legal Irana Quando você falou Sobre a sua iniciação No Candomblé É natural Que a gente consiga Conectar isso Com a sua vivência Com a sua história Como um homem negro Como um homem negro Que faz rap Como um homem negro Que defende as suas pautas A sua iniciação No Candomblé Ela te fez Fez você se enxergar De uma forma melhor? Me fez me enxergar De uma forma muito diferente De fato Assim Tá ligado? Eu não sei se eu tenho Diz isso De melhor ou pior Porque eu acho que Tudo é processo Sabe? Tudo faz parte Assim Eu acho que Tem coisa que eu não entendo Na hora Assim Mas depois eu entendo Que Pela história Da desconstrução Tá ligado? Pela história Porque é uma parada Muito A longo prazo Você vai Tipo a gente Tá abrindo coisas Agora Que as crianças De amanhã Vão ver diferente Vão sentir diferente Tá ligado? E pra gente Foi de um jeito Pra elas Vai ser de outro Então Tudo é etapa Tá ligado? Mas eu acho Mas eu acho Que a minha iniciação Me fez parar Pra olhar Pras coisas E analisar De uma forma Não tão rasa Quanto eu tenho Me visto E visto outras pessoas Fazerem Há algum tempo Já Entendeu? De tipo Passar Sei lá Trinta dias Sem um celular Sem tocar no celular Sem ver ninguém Da rua Entendeu? Ter uma experiência De dormir E acordar De sei lá Esquecer que dia da semana é Tá ligado? E sei lá Medir Sensações Por outras paradas Entendeu? Pode crer Lembrar de coisas Que eu não lembrava mais De sentimentos De sensações Que eu não lembrava mais Ouvir uma música E mergulhar nela De uma forma que Eu não fazia mais Entendeu? De que me remexe A barriga De que Dá repio De que Tá ligado? Faz você chorar E eu não tava Mais sentindo isso Há algum tempo Até com a minha própria arte Que eu tava fazendo Com muito amor Mas não tava mais Tendo essa parada E aí Quando eu fiz Santo Que eu saí Tudo mudou pra mim Tudo mudou Eu comecei a me conectar Com a música Que eu fiz De uma outra forma Voltei a compor As músicas Eu comecei a compor São muito diferentes De tudo que eu já fiz Tá ligado? E Sinto que é fase Tá ligado? É uma fase É uma fase Que eu tô passando Que é muito Muito legal Me fez lembrar De muita coisa Que eu tinha esquecido De lembrar de coisas Quando eu era mais novo Sabe? Coisa que há muito tempo Eu não parava de pensar Porque eu não dava tempo De mergulhar pra dentro Mesmo assim Tá ligado? Sei lá Acho que no trigésimo dia Eu tava tendo sonho Com gente que eu não via Há dez anos Lembrando da cara Do rosto Sabe? De coisas que eu não teria Como lembrar Meio que volta Algumas memórias Que estavam adormecidas Exatamente Você se desconecta De uma parada Que tá dominando Todo o seu dia O tempo todo A vida toda Tá tudo linkado A uma parada Que, sei lá Te desvia De um olhar Profundo Sobre as paradas E aí Eu acho que é aí Que a minha insensão Eu acho que eu nunca mais Vou ser o mesmo artista Tá ligado? Eu acho que eu tô diferente Eu sou uma pessoa diferente Hoje em dia Em relação a postura Posicionamento A tudo Na minha vida E eu acho que isso reflete Na minha música também Entendeu? E tipo Minha avó era mãe de santo Eu convivi Num terreiro Quando eu era Bem novo E eu só vim fazer santo Com 26 anos E não foi na casa Da minha avó Tá ligado? Foi Em outro lugar Tipo, eu encontrei No meio do caminho Na vida aí Uma família E aí Meio que entrei pra ela Por outros motivos Assim Mas Blincando totalmente A minha avó Tá ligado? Minha infância Sei lá Porque tava meio destinada Pra mim Sei lá Tá ligado? É Não, incrível E quer dizer É interessante É importante A gente sempre lembrar isso Que eu acredito muito Que o mais difícil De tudo No final das contas É a gente olhar no espelho E a gente falar Que a gente é foda Antes que alguém fale Sabe qual é? Tipo, a gente olha assim Porra, meu irmão No momento difícil A gente entender Que a gente vai conseguir De alguma forma A gente ter aquela força interna Assim É Quando você Sai De toda aquela tua vivência Religiosa Dentro da igreja evangélica E você Vai pra essa música Mundana Assim Sabe qual é? Essa construção Como é que foi Aquele momento De fato Pra você? Isso Foi de alguma forma Traumático Ou você passou Por aquilo ali Acreditando Que você iria conseguir Musicalmente falando? Musicalmente Agiticamente falando É Eu não tinha muita Noção Do quão trabalhoso É ser artista Eu tinha só um sonho A gente tem sonho A gente tem força A gente quer trabalhar A gente quer fazer um din Tariado A gente quer independência A gente quer escrever A gente quer fazer tudo Mas a gente não entende Pelo menos Eu não tinha Conhecimento da máquina Mesmo Do sistema Do quanto você rala Pra botar uma música Na pista Sim De quanto você rala Pra essa música Ser ouvida De como você trabalha Pra construir tua caminhada Né Então eu acho que Essa falta de conhecimento Enfim Que acaba sendo natural mesmo Na maioria das pessoas Dos artistas Faz você ficar um pouquinho Atrasado com algumas coisas Ou a sensação de atraso Porque o tempo não é nosso A gente não sabe também O que é a hora do que Que a gente acha Que a gente decide A gente planeja Mas Deus é que sabe A hora certa de cada coisa A hora de falar A hora de tudo E Enfim Acho que Esse entendimento Ele veio Ele ainda é um pouco recente Pensando Que eu canto Profissionalmente Desde os meus 15 anos Esse entendimento Esse entendimento De que muito 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 Tá na minha mão Sabe É claro que Pode não tá também Pra alguns não tá Pra alguns que tem Privilégios Enfim Às vezes Vem de um caminho Mais fácil De um outro lugar Até de um legado Até de um que De um legado Mas a gente carrega E o nosso legado É nosso dom A nossa capacidade De resiliência Também Assim Então eu sempre acreditei Eu sei Minha mãe fala assim Você nunca Você não olha pra trás Isso é uma parada Eu não quero saber Eu acredito Meio do caminho Eu vou vendo Meu Deus Vai dar merda Não sei o que Mas sabe Quando eu tenho Dificuldade de desapegar Da fé Sabe Assim De falar Eu até posso dar uma Ai Desisto Chega Vou morrer Acabou tudo Tem esse momento Mas você não consegue Essa inquietação Você precisa daquilo Sabe Você precisa realizar Você precisa concluir A tua missão Tá ligado Então eu acredito mesmo Eu já aprendi Pela vida Assim Pela forma Que a vida caminhou Que nem sempre Vai ser do meu jeito Que nem sempre O meu jeito É o melhor Pode dar errado O dar errado Não significa Que é errado Essas coisas Você vai fritando Mas elas De verdade Vão te Amadurecendo E te criando Casca mesmo Assim Proteção E aí cada vez Você se dá de conta Com essas paredes Com esses movimentos Que te fazem A acreditar Que não é o caminho Ou que não vai dar certo Ou que não sei o que Você já fala Ah Já sei isso aqui Aí você já levanta Aquela camada E Bum Levanta a camada E vai embora É claro que a gente Tá falando de pessoas pretas Então a gente É No meio dessa Dessa quebração de parede Tem coisas que são maiores Que a gente Como o Estado Exatamente E aí E aí E aí vou falar o que Qual é a receita Qual é o conselho Eu Eu Particularmente Me apego a fé Eu preciso Dar fé Em que Em quem Como Sabe Eu preciso mesmo Acreditar Preciso ter minha vida espiritual Assim O sentimento de acreditar Organizada ali Pra mim Porque eu falo Cara Aqui eu consigo Aqui o meu irmão Vem comigo aqui Se eu ficar sozinha Porra Não sei como é Mas aqui Aqui eu sou a cara Do Freyda Blazer Entendeu Aí fica Realmente Isso é uma É uma resposta Que eu gostaria de ter Sim Sabe Entendo Acho que é a grande A busca Dessa resposta aí É A gente tá A gente tá Nessa busca E o nosso entendimento Aqui O grande tema Do protetor esse ano É o tema Do autoconhecimento E autocuidado Porque a gente acredita De fato Que a gente não vai Frequentar lugares Bons lugares Eu não gosto muito Do papo Do ocupação de espaço Acho isso palhaçado É porque também Tem que ver Que espaço é esse É Porque tu fica assim Pô Tu vai querer provar Um valor E esse valor E alguns valores Não vão te adiantar De absolutamente nada Exatamente Mas em qualquer lugar Que a gente queira Queira frequentar E queira Principalmente lugares Que sejam confortáveis E lugares maneiros A gente não quer Chegar mais sozinho A gente quer chegar Com a gente A gente quer Movimentar e trazer Um time pra cá Uma galera pra cá E todo mundo se dá bem Só que pra gente Conseguir ter A possibilidade E a força Pra gente defender A gente Um propósito Um propósito de todo mundo Acho que a gente Tem que se individualizar Primeiro A gente tem que Se autoconhecer Se autocuidar Pagar alguns preços Olhar pra dentro Vai ter uma hora Que eu vou ter que esquecer Um pouquinho do coletivo Pensar só em mim Porque não adianta nada Um coletivo de pessoas Adoecidas Tentando fazer alguma coisa Tipo Caralho gente A gente tá todo mundo Fudido O que a gente pode fazer E voltando um pouco Na questão Da sua vivência E no seu encontro Com o hip hop Que é uma cultura Que naturalmente Mostra pra gente Que a gente vai dar certo Tipo assim Parece uma visão Uma aspiração A gente tá meio Duro, sem grana Mas a gente vai botar Uma roupa ali E vai falar Que a gente vai conseguir Isso é importante também É o poder da palavra E a sua vivência Como homem negro Um homem negro gay Um homem negro que se descobriu E que se colocou Num ambiente Que é naturalmente Magista pra caralho Que é um bofoco pra caramba Como é que foi esse início Como é que você pagou O preço pra você ser O artista Barra rapper Que você é hoje Sacola Se eu te falar Que eu só fiz O que? Um Dois Eventos de rap Na minha vida Até hoje Você acredita? Que louco Eu cantei em festas Às vezes aqui a mais Eu fiz de coisa sozinho Muita coisa sozinho Tipo showzinho Meio boate e tal Né Mas fiz festivais Alguns festivais grandes E tal Mas assim Eu fiz dois eventos de rap Na minha vida inteira É Tipo eu conheci todo mundo Tá ligado Ninguém Sei lá Me chama pra um projeto Ninguém me chama pra fit Tipo outras pessoas De outros ambientes Me deram Várias oportunidades Várias paradas E eu estou aqui hoje Por causa delas Também Pode crer Entendeu Por causa de pessoas De outros lugares Que olharam e falaram Pô foda o que você faz Vem aqui Bora mesclar O que eu tô fazendo O que você tá fazendo E fazer uma parada aqui Pra também valorizar O que você tá fazendo E tal E aí Tem essas experiências Que eu também curto pra caralho De trocar com outros artistas De universos diferentes Mas eu nunca consegui estar nessa parada Nesse lugar Tá ligado Tipo eu nunca consegui dialogar com o universo de fato Aqui Eu não consegui Tipo na minha cidade sim Na minha cidade Eu acho que eu consegui ter um diálogo com a galera de lá Mas acho que nem Salvador Tá ligado Pode crer Acho que nem Salvador É esquisito isso E é bastante esquisito E é o Vandal O Vandal O Benegão O Vandal O Benegão O Baco que gravou comigo Lágrima Sim Com a galera Groove Sim E o Galf Eu acho que esses são os quatro caras Que fora da minha cidade Me deram a mão assim Tipo trocaram ideia comigo Conversaram comigo Que nem eu vejo esses caras Fazer com muita gente nova o tempo todo Tá ligado Pode crer Mas tipo Todo mundo tem um elogio pra dar Falar Mano Você é foda Sua rima é foda pra caralho Você é um dos melhores Foda E Só acabou Tá ligado Nada além disso Tipo eu não tô no Solê Eu não convivo com essas pessoas Nunca consegui me aproximar Nunca consegui ter Diálogo Sei lá Muito louco Tá ligado É muito louco E ao mesmo tempo Pra mim é uma É um grande É um defeito provocado Porque acho que Isso também é uma das grandes formas Desse racismo louco Estrutural brasileiro De se fazer valer Porque quanto menos a gente se conhece Menos a gente conversa Pra eles muito melhor E a gente tá aqui Justamente pra tentar criar essas pontes E Kézia Você sempre foi uma pessoa Que conseguiu circular Em todos esses lugares Acho que Você conversa com todo mundo Você tem amigos Que são os amigos mais Da zoeira Tem os amigos que são mais Tipo intelectuais Tem uns vacilão Tem uns vacilão Tem uns maneiro Cancelados Ah, troca aí Tudo eu Gente, Kézia, gente Tudo eu Tudo eu Ele tem que fazer Aquele tudão É, eu acho que É o cantão, né Pra dar o nome do plug Pra ele tirar daqui Cuidado, cuidado Quando você apoia É pra não encostar Quer deixar o plug do lado? É, vamos fazer assim Que bom que não incomoda também Tem quanto tempo, cara? Trinta e três Ai, tá vendo? Passou trinta e três Vamos até quarenta e cinco, cinquenta É quanto tempo? Tá meio Tá indo Alguns vão mais rápido Outros vão mais devagar A gente tá rápido e devagar A gente tá gostoso A gente tá bem gostoso Eu não achava que tinha trinta e três minutos Eu também não Eu tô olhando aqui Será que já tem quinze Será que já tem vinte? Mas tá bem gostoso Vocês estão incomodados? Não, tá ótimo Tranquilo Fala a verdade, hein, Pedro Cara Pergunta para o áudio tá ok Áudio tá bom, papai? Esse microfone Tá aparecendo não, né? Desculpa, eu quero ter um ano Eu não sei o que Eu tenho que trocar de volta Troca aí, papai Levanta aí Eu tô do ligado, amigo Sim Aquela de também é última? A última a gente ligou, filho De que? Super Como é que tá? Minha alma tem uma cor Ele ligou, mas tá com um pontinho de bateria Obrigada Obrigada a você Vai cair Quer me dar uma filha? Tá Tá Ai Verde, tudo dá pra ver essas cores Aqui vai bater cinzinha É, então Tudo dá pra ver Então vai bater pretão e branco Ah, é E na franquove Beca vai ficar tudo também Beca vai ficar bonitão também Ah, é, mas olha que foda Ah, sim Tem vermelhinho ali Perolada Porque ele tirou o banho Quase do áudio Toda perolada Toda perolada Ai, eu amo, cara Toda cheia de joias Muito Vamos voltar Bling, bling Meus esvaróis Estou bem? Tudo certo? Chegou aí? Isso aqui, ó Cinco reais Pode voltar, Teusinha? Pode, Cádia Pode, se ele deu ok, pode Se ele deu ok, pode É E uma grande questão Sobre isso Sobre como a gente Existe uma falta de conversa Entre a gente Isso é muito nocivo Pra gente Como pessoas pretas Assim Que A gente, às vezes, não conversa Entre a gente A gente não bate papo A gente tem uma certa dificuldade De Pela nossa mentalidade hoje E também Por muita informação Isso também é muito importante A gente tem certa dificuldade Em dialogar com outras pessoas pretas Que não tem tanto Eu também não gosto muito dessa palavra Do tal do letramento racial Mas no final das contas Todas essas pessoas São pessoas pretas E tem suas experiências Assim A gente tem que respeitar Eu me encaixo mais nessa galera aí É Eu também Eu tô tal nesse ponto de ir Eu tô nesse lugar Mas eu quero muito criar essas pontes Pra que a gente, de fato, converse Sem uma teórica cagação de regra Assim Às vezes a gente fica chato A gente fica me impondo E colocando algumas coisas E o cara aí Não De repente a gente vai querer só Ficar ali de boa Fazer o nosso som E viver a nossa vida Assim E você frequenta Tipo Vários desses lugares Assim Sim Você Fala com Com um cara que é mais Intelectual Conversa com Com a pessoa Que tá mais num lugar mais Sei lá Do entretenimento Sim E tá passando muita informação Por você Assim Quando você dialoga nesses Quando você frequenta esses espaços Principalmente os nossos espaços pretos Assim Você se sente confortável? Você consegue estabelecer conversas Em todos eles? Hoje sim Mas antes eu me sentia Um pouquinho perdido mesmo Assim E não que alguém Me excluísse Se excluiu Eu não percebi Porque eu não tava muito ligada Só não Eu não entendia muito Assim Por que as pessoas Estavam juntas Por que as pessoas Estavam falando Que o palmitava Quem nunca É gente Tem todo um passado Não é mesmo? Mas eu não entendia Não que Não falando sobre isso Eu não entendia O que aquilo significava De verdade Ou porque eu tava sendo cobrada Ou porque eu não Tava nos mesmos lugares Frequentei muito Viadutos de Madureira Mas quem me dera Sabe Não ter ido escondido do culto E ter Ter vivido De verdade Assim Porque eu vivi a música Vivi o Black Street Eu dancei Mas eu não Eu não entendia o fundamento Tá ligado? Eu não entendia Eu só fui entender Lá na frente Falei Ah, era isso Gente Eu tava lá Não aproveitei É tipo Morar na rua da Mãe Nitinha E não saber quem é a Mãe Nitinha Eu tive a vida inteira Morando do lado da Mãe Nitinha Pra depois que eu saí De Miguel Contra Pra eu falar Vai ser Mãe Nitinha Eu falei Gente Eu tava do lado De uma rainha Esse tempo todo A vida inteira Eu não tô sabendo de nada Então Eu não sei como eu cheguei Em todos esses lugares Assim Eu não entendi Onde que Eu não sei Assim Porque eu fiquei muito tempo Num lugar só Muitos anos ali A igreja Então era O meu clube social Era a igreja Era a galera da igreja Da música Da igreja Eu reencontro Essa galera da música Lá na frente Quando eu começo a cantar Fora da igreja Que são os músicos Que hoje toca Com uma galera Conhecida E tal A gente se reencontra Eu falo E aí? Então Eu não sei como isso aconteceu Mas o teatro Com certeza Me ajudou muito Legal Me ajudou muito Eu tenho amigos Que não se conhecem Da música Do teatro E que são meus amigos Mas não só não se conhecem Mas não Não sabem da importância Um do outro Da história Um do outro Sabe? Não flertam Não vão no mesmo show Eu costumo dizer Que eu tenho poucos amigos Que iriam comigo Em todos os shows que eu vou Porque acaba virando uma tribo Tem meus amigos Que vão comigo no rap Aí tem meus amigos Que vão na estudantina Aí tem a galera Que quer ir pra Por samba Da raça Na praça Mas eu não tenho Três amigos Que fazem esse rolê todo Que frequentam tudo O que eles não entendem Que pra mim Tá tudo ligado Não tô pensando Como cantora Tô pensando como artista Tô pensando como público A música Ela me Ela me eleva Você não fica muito pensando Claro que você tem O seu gosto Tem coisas que você gosta mais E outras você não consome Mas eu preciso Saber De tudo isso Eu preciso andar Por esse ambiente Acho que isso também Me ajudou A criar essas relações E aquilo que eu tava falando Antes A gente demora Tanto chegar Mas você Esse tempo que você demora Você vai construindo Tanta coisa Sólida Você tem que aproveitar também Tipo Ah mano Tem que fazer de novo Aí você faz melhor Porque a gente já sabe Que tem que fazer Viver fazendo melhor mesmo Tem tudo E você vai criando Essas relações Essa casca também E quando é de verdade Quando bate Igual você fala Quando bate Aí você fala Pô Nada a ver o que você faz Teu trabalho Mas porra Tudo a ver comigo Você começa a achar conexão De alguma forma Naquilo E a beleza Maior que tem na música Pra mim é isso E a música Ela tem o poder De unir Tudo né Tudo Você tem um show Você sabe Os seus amigos Que não tem nada a ver Estão ali no seu show Aí você fala Caramba Olha o bonde Que eu consegui reunir Acho que a música Também tem muito isso Você está em um lugar Você pode não gostar Você está em um barzinho Tocou a música Você se pega balançando Quando você vê Você sabe essa canção Você fala Que é essa música mesmo Então acho que todo mundo É um pouco Cantor Todo mundo é um pouco Compositor Todo mundo é um pouco Artista Sim Sim E eu acho Que essa aqui Eu demorei Me ver nesse lugar Porque quando Alguns lugares Que eram muito brancos Assim Existiam Hoje a gente é Amigo Todo mundo Mas existia um questionamento De Mas por que você está aqui O que você faz aqui Isso é uma coisa Que sempre me perseguiu Sim Mas você Ah você Ah você canta Entendi Por que você está aqui Você canta Ah tá Aí eu Eu podia estar lá Assim Ou era cantora da festa Não tinha relação Com ninguém ali Mas era cantora do evento É Tem essas coisas Assim E do espaço preto Quando eu comecei A entender Porque você falou Do individual E do coletivo Você precisa do processo Seu Pra você alcançar O coletivo Em relação ao movimento Ou ao nosso Nosso encontro Preto Você precisa mesmo Desse individual Resgatado Na tua terapia No seu momento Na feiva Você tem que ir lá Dar uma Se achar E aí quando eu volto Pra esses lugares Tudo começa a fazer Muito sentido Até a cobrança Que pra mim era Mas que ela não fosse importante Eu falei Ah era Puta merda Era isso Ah claro Até te dar uma revolta Que você fala assim Agora também não vou mostrar daqui Eu nunca mais vou andar Com pessoas brancas Mas passa Porque você Começa a entender Que aquele ali É um espaço Que te escuta Que você E é um caminho sem volta Que te entende É que te escuta E te entende Assim E você consegue Falar sobre Quando eu fui A primeira vez Na Aparelha Luzia Eu entendi Que eu Toda vez que fosse pra São Paulo Era o meu ponte Eu entendi Que eu falei assim Não Vai pra onde? Aparelha Aparelha Virou um lugar de afeto Que eu falava Mano ali eu bebo Ali eu vou ter Vou rir com meus amigos Eu vou dançar Eu vou arrastar minha bunda No chão gato Entendeu? E eu olho Por onde eu olho Como diz Becato Tá tudo preto Por onde eu olho Tá tudo preto E aí você vai Desejando também Ter isso mais Aí você começa a criar O seu Aí eu volto pro Rio Já quero fazer um encontrinho Com os meus amigos Já quero falar disso Não é que a gente só fala disso É que tem os seus prazeres Em falar disso também Sabe? Quando a gente se reconhece Como artista Ou quando a gente entende Que a gente alcançou junto Mais alguma coisa Você viu aquele rolê Você entendeu? Quando um irmão não entende Aí você ajuda Ou quando você tem dúvida Porque eu sou dessas Já meto um Rodrigo Franço Rodrigo O que que significa isso aqui Meu parceiro? Ajuda aqui Ajuda militante aqui Porque é importante Sabe? Assim Enfim Eu acho que Ainda tem Esses lugares Que eu ainda estou chegando Porque eu não estou Em todos os lugares pretos Sim Sabe? Ainda estou Chegando E opa Tamo junto? Tamo junto? É nós ou não é? Tamo junto então Porque também tem isso E é bom de fato A gente passar por essa construção Isso é uma coisa super natural Assim Sim E naturalmente Quando a gente passa Por essa construção Quando a gente tem Esse primeiro Quando a gente é jogado Nesse lugar A gente quer Pô Preciso ser conhecido Preciso conhecer todo mundo Preciso conhecer tudo É uma É porque tu sente um atrasinho É um atrasinho Imagina aí o adolescente Com a galera Indo pulpa madureira Curtindo Entendeu? Aí você quer correr Eu até falo Que às vezes É uma coisa de infância mesmo Sim Eu acho que esse resgate É tão profundo Você vai tão atrás Se visitando Se descobrindo Quando você chega aqui É quase um Sei lá Você estava falando De fazer o santo Do renovo Eu acho que esse Muitos dos meus encontros Que quebraram alguma coisa Que quebraram pra trazer O precioso Que estava dentro ali Que eu não conseguia acessar Ele vai me fazendo Querer ter mais E eu me sinto uma criança mesmo Assim É uma descoberta Sabe? A primeira vez Que eu fiz trança Com a minha amiga Saca? Vai marcando É São coisas de Que você fala Cara Coisa de criança mesmo Que eu acho puro Sensorial Muito mais do que racionalizado Porque é verdade É verdade Sim Importante isso Muito louco E agora entrando Um pouquinho Sobre o processo criativo Da faixa Que vocês dois criaram Totalmente longe do outro Graças a Deus E as orixagens Vocês já se conheciam Então Já facilitou um pouco Da conexão E a gente ficou super feliz Já queria fazer uma música Juntos Já queria fazer um som Já tinha falado disso E aí foi tipo assim Não, então agora A gente vai fazer mesmo Sim, sim Real E deu super certo O som ficou Extremamente potente Deu um papo E é um papo muito reto O som parece que Ele tem um arranjo Simples É super gostoso Só que tem uma Profundidade muito louca E o que você pensou Assim Quando o Theozinho Te mandou a base Quando a gente Estava batendo Aquele primeiro papo Você foi nos primeiros A canetar E mandar uma guia Para a gente O que você imaginou Quando você recebeu Aquele pedido ali Tudo que vocês Estavam falando Eu estava entendendo Muito fácil Eu acho que assim Tudo Vai mais rápido Vai mais fácil Sabe Porque eu acho que Tipo Eu não consigo escrever Alguma coisa Premeditada Entendeu Você poderia me mandar Um beat E eu poderia Não conseguir fazer Isso já aconteceu Diversas vezes De eu não topar Fazer coisas Até que eu achava Até interessante Mesmo porque Eu não conseguia Compor por encomenda Sabe Dizer Você tem que fazer Um verso sobre isso Para ficar legal E eu fazer De uma forma Que eu não ache Piegas Que eu não ache Batido Que eu acho Que eu estou falando Alguma coisa Que não é A toa Que pode ser tirada Alguma coisa Daquilo Ou que você já falou De uma forma criativa Que traga alguma coisa nova Uma sensação nova Para as pessoas Que desperte algo novo Nelas Só que quando a gente Estava conversando A gente falou Eu entendi tudo Tá ligado Eu entendi tudo Muito fácil Assim Então Tipo Literalmente sentei E escrevi De uma vez só Escrevi De primeira Sem parar Escrevi E depois eu li E é meio que Já veio junto Assim Tudo Tá ligado Sim E a Kézia Entrou Desculpe E a Kézia Entrou um pouquinho Depois E já pegou A tua base Um pouquinho Um pouquinho Depois Ela pegou Uma bomba No colo da Kézia E ela pegou E segurou Ouviu a tua parte Ouviu mais ou menos O que estava rolando E como é que foi isso Para você É O Irã Ele já tinha escrito Então eu precisava Me conectar com ele Entender o que ele estava dizendo O que ele estava querendo passar Ou como eu conseguia traduzir O que ele estava tentando comunicar E eu acho que rolou Acho que deu certo Assim Eu fiquei Mesmo processo Eu acho Porque você sacou Muito pouco tempo E eu fiquei pensando Pensando nessa coisa Do Como você fala Eu soube depois Que era fragilidade Que tinha Um tema pairando Que bom que eu também não soube Mas como você estava falando De fragilidades Diretamente De exposição Palavras fortes Palavras Que você usa palavras Que a gente Tem medo de repetir Às vezes ainda Mesmo falando Que a gente é curado Eu desenho Quando o espelho Dá Você fala Legal Não sei Tem A gente tem Essas questões Traumatizadas Assim E aí eu falei Poxa Tem tanto Tem tanto De mim aqui Mas O que mais Eu posso contribuir Aí tem essa questão Da igreja Porque é onde Eu me encontro Com ele também Assim O fato De a gente ser de axé De a gente se falar De ele chegar E falar Me dar um abraço Falar minha irmã Meu axé Eu falei Cara Eu tenho esse lugar Com ele De onde eu venho Como que eu chego nisso Que é como a gente Começa a música Falando disso E eu fiquei pensando Muito na No corre mesmo Como você fala De algo mais Da vida Assim De longo E eu fiquei pensando No quanto Você levanta Você reza Você ora Você pede Você clama Para algum Deus Eu via muito isso Na comunidade Assim Os irmãos Indo para a missão Pedindo bênção Para o pastor E pedindo Botão no colar Numa cumba Sabe E aí eu fico pensando O quanto a gente Necessita Do que vem do alto Do que é maior Para encarar A missão Sabendo que a gente Quer vencer Que a gente vai vencer Mas que precisa Dessa camada de novo Falando da fé E tudo mais Então eu pensei Nesse lugar E trazer as coisas Que me Que me fizeram Desacreditar mesmo Assim Onde estava Minha insegurança Minha fragilidade Quantas vezes eu vi Que não era Ou que eu deveria Fazer assim Ou que era Porque eu não fiz assim E não aconteceu isso Eu deveria Fazer mais assim E não de não receber Mais coisas Que você falou Isso aí não é errado De repente até Sabe Coisas assim E aí eu falei Quem diria A gente está aqui Não estou ainda Onde eu quero Mas olhando para trás Para um atras Muito recente Falo Cara Estou aqui O topo é agora Está dando certo O topo é agora O topo foi ontem O topo é agora Então eu fiquei pensando Fala A gente vai fazer um projeto Porra Tão foda Confortável Chique Confortável Sabe Falei E a gente está botando a mão Em tudo mesmo Assim É o que o Tchuri falou Eu giro E é tudo preto 360 Preto Eu falei É a gente está botando a mão Em tudo mesmo A gente está A coisa da ocupação Que você estava falando Que a gente não gosta muito Dessa coisa Mas não é nem de lugares É de meter a mão mesmo É de eu estar olhando E ter uma mina aqui E ter um cara retinto Que nem eu Está ligado Isso não acontece Isso não acontece Isso não acontece Então é É botar a mão Em tudo E eu não estou sozinha Eu estou com uma tropa E essa tropa está preparada E o que a gente quer É dominar mesmo A gente quer meter a mão A gente quer pegar de volta A gente quer botar ouro no dente Está ligado E faca no dente E proporcionar Porque as pessoas Porque eu acho que isso é mais importante A gente vive Sem acreditar que a gente pode ser feliz Sim Está ligado A gente vive com tanta responsabilidade De tanta coisa O tempo todo Que a gente esquece Que a gente tem que ser feliz Que a gente tem que fazer Nossa vida valer a pena Sim E que muitas vezes Não é o dinheiro que vai dar isso Muitas vezes não é Uma narrativa de sucesso Que foi criada Pelos homens brancos Totalmente Que vai fazer isso Realizar Tem vezes que você muda o mundo De uma forma Que você nem dá valor Com a besteira que você faz E você muda a mente De uma pessoa Que vai chegar ali na frente E vai criar alguma coisa Que daqui dois, três anos Vai ser revolucionária Sim Está ligado É uma coisa que você disse Influenciou ela E aí as crianças Que vão vir depois disso Vão ver um mundo diferente É o que você fala Também na sua Tudo é fase e é tapa Tipo que o que a gente Esteja fazendo Consiga reverberar Nessas crianças Que o tapa Que o Rico Dalassan Levou na cara Da sociedade Quando ele apareceu Uma coisa que eu não senti Na pele Do mesmo jeito Porque ele veio antes É o tapa que deram nele Não foi tão forte em você Porque ele já tinha tomado Porque ele já tinha tomado E as pessoas que vão vir depois Eu espero que Tipo Tudo que eu estou fazendo Colabore Para que seja melhor Para ela Sim Está ligado Porque já que a gente Não está conseguindo ver Uma mudança A curto prazo Né No mundo Tipo de uma forma Sei lá Incisiva Porque a gente Porque a gente está ocupando Muitos lugares A gente está se vendo Em muitos espaços Mas A gente continua morrendo igual Não é Às vezes até pior Entendeu Às vezes a forma até Mais louca Mais cruel Mais maluca ainda E mais exposta E mais exposta E mais é de onda E a gente sempre fica Naquele lugar Tu fica assim Porra Caralho A gente está fazendo Um projetão aqui Tu lembra no ano passado No ano passado Aconteceu No dia do lançamento Do Proteja Dia 20 de novembro A gente ia Tipo O posto estava marcado Para meio dia Tipo Nove e meia Teve o negócio Do Carrefour Tá ligado Aí eu lembro Que a Kézia Me mandou mensagem Tipo assim Cara Como é que a gente Vai comunicar isso Eu falei Não consigo postar Eu não consigo fazer Fala galera Lancei um single Aqui maravilhoso Com uma galera Você não tem Você está mal É Você está afetado E tem E aí é um ponto E também Até para a gente Fechar o podcast Assim Que No final das contas Além da gente Olhar no espelho E falar Que a gente é Fodente de todo mundo É a gente ter a coragem De ser positivo Porque a gente Ter a coragem De falar Que vai dar certo É foda É É ousado É ousado Eu diria A gente chegar Tipo E verbalizar Isso Tipo Tipo Os posts Do Rony de Oliveira Tá ligado Aqueles teus amigos Ali não sei o que Ele não está falando assim Se ele ficar contigo Tipo Papo retão Tá ligado E a gente chegar E dar um papo Meio que quase bobo De coach E falar assim Cara rapaziada Vai dar certo Essa porra Vamos fazer É necessário Coragem Entender uma parada Que eu acho Que é essencial A gente fala Desse homem branco Europeu Que tornou o mundo Uma grande miséria Tá ligado Mas a gente É muito influenciado Por uma realidade Que ele criou Tipo A língua que a gente fala A forma como a gente se veste Tudo é meio influenciado Por uma parada Que ele criou E a gente não pode deixar Tipo Essa realidade A gente tem que voltar Mais atrás Sabe Eu acredito A gente tem que ir lá Lá atrás Tipo Primeiro o homo sapiens Que foi encontrado Uma mulher preta Tem que voltar lá atrás Pensar Tá ligado Em quem a gente era Antes desse processo Tá ligado Pra entender Que tudo que ele construiu Pra que a gente Tivesse tipo Se matando Pra poder chegar É uma forma De fazer a gente Não enxergar O que a gente Realmente é Fica no ciclo Entendeu De onde a gente Realmente vem Sacou Eu vi um texto Eu vi um texto africano Que falava Que a terra É poeira do sol De uma forma Meio poética Assim E que levava Pra um lugar De reflexão De existência Muito diferente Tá ligado Da ideia De que Deus Criou o homem A sua exata Igual semelhança Entendeu E que as duas Únicas formas De você viver Em sociedade É a partir De duas formas De modelos Econômicos Criados por homens Brancos Entendeu E que eles Moldaram como é Que devia ser E o que é sucesso E o que é Viver bem E o que é amor E como é que ama E como é que toma Conta da vida E como é que toma Conta das paradas Entendeu Tipo Nossos ancestrais Eles tinham As informações Sensoriais Do mundo De uma outra forma E a gente tem Isso dentro da gente E muitas vezes A gente não consegue Canalizar A gente fica louco Fica maluco Sem entender Muitas vezes A gente acha na música A gente acha Na religião Em coisas que são subjetivas Entendeu Que são subjetivas Que são Muito mais De impulsos E reflexos Do que de parar Pra pensar Refletir Entender E absorver Uma fórmula É E absorver Do que de uma forma E é um alívio É Uma espécie de alívio É isso Acho que a ideia É fazer as pessoas Entenderem isso Sabe Tipo Você é Quando a Beyoncé Canta no Black Skin Tipo Você é Parte de uma coisa maior Né Tipo A ordem natural Das coisas Trouxe você Pessoa preta Corpo preto Aqui Antes de todo mundo Tá ligado Por um motivo Entendeu E que isso é uma coisa maior Por um motivo Ou por uma consequência Não sei Tá ligado Mas assim E que isso é parte De um processo maior Da existência Do que é Deus Do que é o universo Do que nós somos Tá ligado Enquanto seres vivos Acho que isso é uma parada E aí a gente vai entender Que por mais que a gente Não consiga sair Desse mundo Que o Samir Branco Criou De uma forma rápida Porque tá intrínseco Em tudo que a gente vive Tudo que a gente faz Em tudo A gente consegue Dar valores diferentes Às paradas E ficar mais em paz Com a gente mesmo Exatamente Pra poder viver feliz Que a gente acha Que a gente não pode Entendeu Sim É ousado Acho que é isso Né gente Desse Acho que a gente Fechou com chave De Horácio Foi tu Foi Karen Quer fazer encerramento? Faça encerramentozinho Pode ser? Pode ser Tá bom O preleitor da noite Vai trazer Eu vou encerrar a palavra Eu amo o preleitor Da noite Eu amo Gente Quero agradecer a vocês De fato Por esse papo Tão gigante Tão foda Tão incrível Que a gente Tá trocando aqui Várias experiências Vários lugares interessantes Acho que a gente Tá aprendendo muito Um com o outro Sabe qual é? Eu acho que Essa criação de pontos Que é o mais importante Entre a gente Tá ligado? A gente não desistir Da gente A gente sempre Conversar com a gente A gente sempre Bater papo Entre a gente A gente sempre Tá curioso Sobre o que O que nós mesmos Estamos pensando E estamos vivendo Eu já aprendi muito Contigo Irã Aprendi muito Com você Kézia Eu sei que eu te amo Meu amigo Eu te amo também Irã Eu tô entre amigos Obrigado cara E a gente tá aqui Pra fazer com que Isso der certo De fato Porque daqui a pouco A gente A gente olha pra frente E fala assim Pô lembra daquele podcast Que a gente viu Que a gente bateu aquele papo Agora a gente tá aqui Benzão Tomando a caipirinha Na praia Logo menos Tirando uma onda Porque é isso Que a gente merece E precisa Ai total Tamo junto gente Obrigado Obrigado